Tô te estranhando, hein? Porra, maroma, pelo amor de Deus, eu tô querendo, meu Deus. Tá com o som aí, tá com o som aí. Vambora, Vini na Globo. Deixa a cadeira, bota a banana, bota na mesa. Deixa a cadeira e bota na beira da sala. Deixa a cadeira, agora vem na minha cara. Deixa a cadeira da maneira que te dara. Deixa a cadeira. Words I feel I have spoken. I could waste a thousand years. Wrapped your sorrow words, I'm talking. Come inside and catch my tears. You've been talking, but believe me. Deixa a cadeira, sabe tudo e nada fala. Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira da maneira que te dara. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. E vem, vai, vem, vai, vai. Your body don't stop, your body don't stop. Mexe a cadeira. Menina, mexe a cadeira. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to make me cry? O que é isso? O que é isso? É 1983, musicaço, né? Olha só, gente, você pode participar do... Ponte a banana, trepa na mesa Give it up, give it up, give it up Menina nossa, menina nossa Maravilhosas